Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que agora a gente tinha cara De quem dava na cara que agora tinha cara que vai dar Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que agora a gente tinha cara De quem dava na cara que agora tinha cara que vai dar Música Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que agora a gente tinha a cara De quem tava na cara que agora tinha a cara que vai dar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que agora a gente tinha a cara De quem tava na cara que agora tinha a cara que vai dar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sorria, tudo passa, tudo passa, tudo cessa, tudo será. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL